É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer feminista tem essa prorrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A minha taxa é uma questão de trabalho, não tem razão, é sem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCB. É para interesse, é para não estudar. Bom dia para todos, amigos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Opinião Pública. Ali nas antenas da RCB, Máriozinho Fernandes e Daniel Cunha, homens que têm cuidado da parte técnica. Ali na comunicação da Orlando Lima, convidado de hoje, o habitual colaborador da RTC, António Ludger Correia. Por não falar um bocadinho sobre um assunto que nos últimos dias tem gerado de seu polémicas, seu reações na comunicação social, já no Vila e na Rádio de Cabo Verde, diversas reações, também nas redes sociais e nas conversas do dia-a-dia. Mas é um assunto também que, ao longo de anos, tem sido motivo de várias abordagens. Cabo Verde é África? Te pertence à África ou não? Geograficamente, culturalmente, de maneira que é, ilhas cabredianas são ou não são africanas? Antropólogo Manuel Brito Semedo afirma que ilhas cabredianas não são africanas e que o destino deste país não é África, pois a sua viragem é, diz ele, toda para a Europa. Nós nunca tivemos um destino africano, disse o professor à Agência Lusa, que, na sexta-feira, apresentou em Lisboa o seu mais recente livro, Ilhas Criolas, da cidade de Porto ao Porto de Cidade, séculos XV a IX, editado, então, pela Rosa de Porcelana. Nós não somos ilhas africanas, por razões políticas, geográficas e outras, sim, mas a nossa cultura é uma cultura crioula, disse Brito Semedo. Estamos aqui também a citar o Jornal de Portugal, Notícias de Portugal, que trouxe também esta matéria, que, como já disse, tem vindo de gerar de suas reações, de suas discussões. Lina, opinião pública não te usa português, não te usa também no escuriole, convidado-te à vontade para qualquer um das línguas, não é? E também, amigos ouvintes, como sempre, não está gostado de ouvir reações. O que é que a sociedade está a pensar sobre isso? Não tenha plataformas digitais, através do WhatsApp ou Messenger, para mandar mensagens, ou através de telefones 232-33-33, 230-9400 e 230-9401. António Dier Correia, bom dia. Há muito tempo que nunca tinha encontrado ali na antena, a gente rádio de Cabo Verde, está tudo bem? Ah, bom dia. Bom dia. Depois de pandemia, entrei em modo bicho do mato para... meio desaparecido em combate. Sabe, desaparecido em combate, não é? Pois é. Bem, então, saio de regresso, saio de regresso, seja bem-vindo. Obrigado. Você está constipado? Acho que é esse tempo ali. Esse tempo, não é? Por uma seca. Bate a tomar um bocadinho de água, não é? Pois é. Cuidado no ar-condicionado também. Também, também. Sim, sem ar-condicionado, então, se for necessário, pode desligá-lo. Arraba modo convidado que a torce de chão na antena. Pois é. Muito bem, certo. Então, mais uma polêmica, mas isso já dura, não é? Essa questão ali de Cabo Verde e África e Caáfrica. É uma discussão que... Alguém está falando que a Balipena fazia essa discussão ali, não é? Não, Balipena sempre. Balipena sempre, não é? Balipena sempre. Imagina. Agora, imagina o Concha Petito Simeiro, o nome do Concha Petito Simeiro. Se Petito Simeiro escreveu um ensaio morno, que pessoas lê e guardam na prateleira, é para mim de ficar decepcionado. Um ensaio sobre esse assunto tem que gerar polêmica. Se não, não vale. E sobre Ilhas de Cabo Verde, mudam-se os tempos, mudam-se as suas vontades, mas há algo que se torna imutável. Eu lembro... Ah, agora eu tomava português. Se dá vontade, se dá vontade. Eu ainda lembro a tempo de Adriano Moreira, que tinha uma frase célebre que ficava na frontispício do jornal O Arquipélago, que era, estas ilhas parecem ter estado adornecidas desde a noite dos tempos, à espera de poderem ser Portugal. E lembro também da polêmica que gerou a tese de Gilberto Freire sobre o lusotropicalismo. O Estado Novo não gostou, coisíssima nenhuma. Foi complicado, mas se repararam, com Adriano Moreira e depois com o Benjo Salazar, quando foi preciso, quando começou a insurreição nas colónias, as lutas de libertação, aí começaram a acarinhar o homem. O homem que era quase proscrito passou a ser acarinhado porque as teses serviam à ideia do império português do Minho Timor. depois nós aqui, mais recentemente, tivemos a revolução do Bubu e da Súmbia. Pelos trajes queríamos ficar africanos só através do Bubu e da Súmbia. E mesmo a peregrina ideia da complementaridade, da união pela complementaridade entre Guinei e Cabo Verde. Quer dizer, Cabo Verde tem estado assim como a Bola Nove, assim às bolandas. Mas era preciso agora, no século XXI, que alguém que se preocupa com essas questões, que entende o assunto, levantasse o tema para que as pessoas pudessem problematizar à volta, discutir e não deixar cair da peteca. Porque, repare, quando se põe a questão de que o Brito Simeiro disse que essas ilhas não são ilhas africanas, e se não se diz mais nada, o que é que fica? Fica aquela confusão tórica. Então, será europeia? Será atlântica, euroatlântica, afroatlântica? Será um conjunto de grandes coisas. Portanto, quando o antropólogo escreve sobre este assunto, de certeza que não é a geografia das ilhas que está em causa. Nem a origem do magma que deu origem a estas ilhas vulcânicas. Acho que a questão, e ele esclarece-se agora na entrevista à Lusa, é a questão cultural. Cultural, culturalmente, somos africanos, a minha sugestão é que as pessoas que leem o livro, as pessoas que estão ouvindo estas polémicas, comecem a se questionar. Nestes termos, seremos a cultura cavordiana, uma cultura tipicamente africana, absolutamente africana, só africana? Ou a cultura europeia, tipicamente europeia, só europeia? Eu tenho por mim que a cultura cavordiana é um resultado de um caldeamento de culturas. Tem aquela base, tem na sua composição alimentos das pessoas que foram trazidas para fazer o povoamento. Uma mistura, né? Uma mistura. Eu acho que é mais que uma mistura. É um produto novo. Se você mete aguardente numa vasilha e mete um mel, vira ponche. Não fica nem mel, nem aguardente, é um ponche. Então... Então, nós é o quê? Alguém dizia, mas nós é cabo-verdeano. Pois é, nós é cabo-verdeano. E se eu crer que a nossa cultura fosse uma cultura apenas isolada, só tipo cabo-verdeano, que não tem nenhum outro lugar, mas tem que ir de algum lugar no mundo. Se é que é africano, se é europeu, acho que o Brito se merece colocar no rol das culturas crioulas que existem um pouco para... Eu acho que ali cai novidade, porque já não adora nele, que assim... Pois é. Tem um momento que está discutindo essa questão ali. Paulino Dias escreveu, bonitinho de ver muita boa gente que ainda ontem bradava quatro ventos que não somos africanos. a celebrar a vitória dos nossos Tomarões Azuis na Copa de África das Nações. Então, vá-se lá entender essa malta, pá. É, é... É como disse o Bruno, por exemplo, mudam-se os tempos, mudam-se as suas vontades, há conveniências. O Estado Novo, por exemplo, por conveniência, acabou aceitando a tese de Gilberto Freire de Luz ao tropicalismo, porque lhe convinha para sustentar a tese do Império Colonial Português de Minha Timor. Em 74, 75, 75 anos, nós vimos muito boa gente que sempre andou de terno e gravata, de bubu e com uma subida na cabeça, voltando-se para a África, fazendo-se africano e cumprimentando com o kumá e coisas do género. Mas, de facto, nós não temos a cultura do atabaque africano. Há qualquer coisa, há muito de africano em nós, mas há muito de influência também do colonizador. E nós fizemos um... e nós não ficamos com... vamos a ver que aqui em São Vicente vamos ficar com isto, na praia vamos ficar com aquilo. Nós fizemos um processo que, para mim, é muito mais do que mera miste de nação, que um cadeamento dessas culturas, uma... nem também será uma simiócea, será um bruto novo, resultante de vários componentes e da própria localização geográfica também, no cruzamento de rotas com japoneses parando e deixando filhos em Cabo Verde, com africanos que vieram para serem levados pelo Brasil e que fugiram, ficaram por aqui, com portugueses que vieram e se amantizaram com Cabo Verde e deixaram mestiços. Tudo isso, junto e misturado, acabou dando um produto novo. Um caldo... um caldo fisca, sim? Pois é, um bom ponte. João João Rei, sempre sentido muito humorístico, ele também um caricatura da Brito Semedo e também de Baltasar Lopes, ele cita uma frase de Baltasar Lopes, não somos nem europeus nem africanos, mas sim Cabo Verdeanos. E ele está falando de uma questão lida, crucificar agora o doutor Manuel Brito Semedo e também não ouvi Jairzinho, o professor Jairzinho, te dizer, porque há nesse momento uma pessoa que cita crucificar, né, Brito Semedo, e resta ler o livro, para entender melhor. A questão é a afirmação, a frase é um bocadinho bombástico. Nós não somos ilhas africanas, ponto final, não, porque senão, em contraposição africana aparece sempre o europeu, pelo menos aqui entre nós, aparece sempre o europeu, não é africano, é europeu, e isso é uma falácia. Nós não... o Brito Semedo pode não se sentir africano, ele também não me sinto tanto africano como isso, mas não há que negar a África, mas não há que ficar, nos perfilharmos na Europa, que nunca seremos europeus, nem quando tínhamos o rótulo de europeus de segunda, nem então chegamos a ser europeus de memória de agora. Agora, a ideia de passar a mensagem de que seremos uma... que culturalmente, é essa questão que tem de ser sublinhada, porque a leitura que um antropólogo faz desta questão, teria que ser um aspecto antropológico, teria mais a ver com pessoas, com a história, com a cultura, porque geograficamente, vai lá ver a longitude e a latitude de Cabo Verde, ficamos aí no Atlântico Médio, a 400 milhares da costa do Senegal, aquela história toda, a gente aprende na geografia. Geograficamente, estamos aí. O magma, que deu origem a estas ilhas, a estas 10 grãos de terra, veio de um vulcão submarino aí no Atlântico. Então, diríamos que somos Atlânticos, mas culturalmente não há uma cultura Atlântica. E um antropólogo não iria inventar uma situação dessa. Ontem, quando foi anunciado, ou se não estou errando, agora mesmo de manhã, que foi anunciado o tema de hoje na Opinião Pública, um amigo ouvindo dizer, mas mim é Cabo Verdean, mim é africano, mim é europeu, mim é brasileiro. Também. Você sabe. Sim, porque há muita também influência brasileira na Cabo Verdean. Pois é, e esta cultura creiola aqui, junta essas influências todas, mas com uma espécie de cleptocracia inteligente. Vai lá e rouba o essencial, o mais bonito, o mais prático, o que melhor resolve problemas, o melhor que se adapta à sua forma de querer ser e estar, o que dá conta dos seus anseios, dos seus aspectos espirituais, religião, tratamento dos mortos. Essa história toda que conforma uma cultura vem de várias procedências. E você sabe quando o Brasil ascendeu à independência, houve um movimento por aqui que quis deixar Portugal e anexar-se ao Brasil. Nós temos uma... a história do Ilhão é uma história particular. E aqui entre nós, no Cabo Verde, com aquela polémica toda, se foi achada, se foi descoberta, se tinha gente antes dos portugueses, se não tinha. Portanto, são umas ilhas problemáticas, de rotulação problemática. E embora apareça o Brito Semedo, deitando achas à fogueira e suscitando o debate. Agora, a gente vai ter que discutir e não crucificar ninguém. Porque eu tenho certeza que a pretensão do Brito Semedo não é de ser senhor absoluto da verdade, de ditar o Brito Semedo e dizer, agora vocês todos vão ter na testa um rótulo crioulos. Nós sabemos que somos crioulos. A língua cabo-verdeana, muita gente diz isso. Não, não fale crioulo. Não é crioulo, é língua cabo-verdeana. Então, o debate que se pode ter, as pessoas têm que ser mais construtivas, transformar isso numa oficina para nos conhecermos melhor, para nos situarmos melhor, é falarmos de cabo-verdeanos e crioulos. Acho que cabo-verdeanos é um pouco mais peculiar, um pouco mais redutor, um pouco de nós, apenas nós. Mas nós somos um arquipélago, mas não somos ilhas nesse sentido de estarmos fechados ao resto do mundo. E é um mundo crioulo, com culturas parecidas, não sei quanto, e Brito Semedo busca esse enquadramento. Por ter o cabo-verdeano, que não está recusando a África, que vira-se para a Europa, mas por virar as costas à África e virar-se para a Europa, não faz dele um europeu, nem pouco mais ou menos. Mas essa simbiose que se vai verificar na alma do cabo-verdeano, cria uma coisa própria, uma cultura própria, a cultura cabo-verdeana, e que ele, num exercício interessante, mete-o no mundo das culturas crioulas. Mas crucificar nunca, pelo amor de Deus, eu acho que ele está fazendo muito bem aos cabo-verdeanos, dando-nos um tema para discutir. Para reflexão, né? Para reflexão. Fonte, que é pouco, mas a mensagem de WhatsApp, o ouvinte João está a dizer assim, bom dia, nesse debate de Bossa, te fazemos lembrar uma célebre frase de Aristides Pereira, que está a dizer, somos africanos, sim, mas não somos como os africanos. Outro ouvinte, Paulino Furtado, senhor Orlando, é triste para um país com 500 anos de história e quase 50 anos de independência e também com vários anos de democracia, ainda está com dúvida sobre a sua identidade e a sua história. O pior, num país onde se diz que nós somos um povo culto, já é tempo de esclarecer isso, para tirar as dúvidas, quem de direito tem que fazer isso para o bem da nação. Outras reações, senhor Carlos António Duarte, bom dia, senhor Orlando, bom dia ao convidado, é um prazer enorme ouvir o senhor António Lúdiar Correia, há muito tempo que não ouviamos o seu convidado em antena. Sobre o tema de hoje, tenho a dizer o seguinte, Cabo Verde é geograficamente África, culturalmente Europa, mas não se esqueçam que tivemos uma forte influência europeia, vejam o caso do Porto Grande de Minde, com uma forte presença de ingleses e não só, mas também a própria cultura são-vicentina tem raízes brasileiras. Não devemos ter nenhum complexo em dizer que somos, sim, africanos, mas também misturados com a cultura europeia. Muito bem, senhor Carlos António Duarte, Paulo do Rosário, bom dia, senhor Orlando, bom dia para o convidado. Sobre o assunto, Cabo Verde é, sim, tinha um país africano do ponto de vista geográfico, não está muito próximo de África, mas do ponto de vista cultural não tem nada a ver uma coisa com outra, apenas esse meu comentário. Paulo do Rosário, muito obrigado. Rapidamente, Maria Silva, bom dia, senhor Orlando, bom dia ao seu convidado, eu fui professora, agora estou reformada, durante o meu tempo como professora tentei passar a mensagem da integração africana aos meus alunos, mas os meus próprios alunos não compreendiam isso de África. Acho que há um complexo no seio dos caboverdeanos em se assumirem como africanos, talvez por causa dos conflitos e da corrupção que graça em vários países de África. Se África fosse um continente com mais estabilidade, talvez dizíamos que somos africanos. Bom reflexão que vocês estão a fazer, uma boa contribuição ao professor Brito Semedo, que é o meu grande amigo, apresenta também a minha solidariedade, uma vez que ele está a ser muito criticado, mas as pessoas precisam ler o seu livro. Ora, isto está de facto, é ler o livro, não é? Alguma reação já já a estes comentários, não é? Não, acho que me parecem uma pessoa se está cobrindo de cima e não ao fim e ao cabo. Então, geograficamente, não há como mudar isto. Estamos aqui, somos ilhas do Atlântico Médio e estamos mais próximos do continente africano que qualquer outro continente. Temos alguns aspectos da nossa cultura da África, temos, sem dúvida. Mas este treinamento que nós temos em relação à África é uma via, é uma relação, não é a via única. Repara, Cristina Duarte não chegou a um cargo a que concorreu aí há uns anos atrás, exatamente porque era cabo-verdiana, tinha a pele clarinha, arrolava a língua tipo alfacinha e isso tudo não... Era desde Cabo Verde apresentar um candidato que Cristina tinha todas as condições técnicas, científicas para o cargo, tinha, mas acabou chumbada. Nós não fizemos trabalho de casa e nós passamos muito tempo também a querer dar lições de democracia, de saber se estar ao continente. Eles não recebem isso muito bem. Então, não é que o cabo-verdiano quando se diz não-africano se acha melhor. Acha-se diferente. E, por cima, nem levanta esta questão. A questão é da cultura. Se a nossa cultura é tipicamente africana ou não. Se tem os atabaques, a questão religiosa, a questão do tratamento dos mortos, a linguagem. Essas espécies culturais que temos, se são tipicamente africanas, sem qualquer mudança, não são. não são de facto. Mas ele não diz que a nossa forma de ser, de estar, de ver as coisas, seja superior ao africano. Diz que é diferente e que sofreu influências vagas. Você falou aí da questão do Brasil que fez influência e está fazendo. você vai ler um texto que um cabo-verdeano escreve e a colocação dos pronomes aproxima-se muito mais da forma como o brasileiro escreve ou fala do que o Portugal faz. Há influências várias. Essas influências várias que as pessoas têm que aceitar que fizeram um produto novo. não é tipicamente africano, não é melhor do que o africano. É diferente do africano, é diferente do europeu, é uma coisa nova a que Brito Semedo por analogia chama de cultura creola porque há outras culturas aí nas Caraíbas, em algumas regiões muito próximas muito próximas da nossa e para que nós falássemos apenas em cultura cabo-verdeana seguimos num grupo maior de culturas cultura creola. Acho que não há razão para rasgar os livros, não há razão para se classificar o Brito Semedo e eu até daqui o parabenizo não tive a ocasião de fazer pessoalmente ainda por nos dar esse sopro de oxigênio aqui para que a gente se mexa nos ponhamos a discutir e não apenas a mandar seguir à frente mensagens que nos chegam pela internet. Muito bem. vamos atendendo alguns ouvintes. Um ouvinte manda mensagem e te dizer na crioulo é mais melhor para não falar na crioulo. Você vai para o crioulo e não se escapa e não se escapa para o português e não se enxinado reza na crioulo e não pensa na crioulo e não pensa na português e não pensa na português e de vez em quando não se escapa. Lembra? Ok, está bom. Está bom. Não atendendo o ouvinte Adriano Delgado Bom dia. Senhor Adriano Bom dia. Bom, já está senhor Adriano? Oh senhor Adriano quase que a tido vigente. Bom dia senhor Adriano. Nossa, não não tenho que ir para o outro ouvinte. Senhor Adriano estava na linha mas ele que a tida dizia nada então não tenho que atender outra pessoa. Mais uma mensagem agora via WhatsApp. Muito bom dia senhor Orlando bom dia para convidado excelente tema escolas universidades de uma forma geral tem aqui uma grande responsabilidade no sentido de criar efetivamente uma cultura africana sem desprezar o nosso continente tendo em conta que somos efetivamente um país africano mas há uma grande influência europeia entre nós e isto não deve ser desprezado muito bem caro ouvinte obrigado também por mensagem quem não tem na linha agora senhor Adriano já está muito bem senhor Adriano bom dia agora sim bom dia bom dia bom dia também ao vasto auditório da RTV respondendo diretamente a pergunta vou recorrer a uma quadra de uma música carnazóis do ano passado que estava diante com certeza africanos com firmeza isto é um assunto da Pantaramanga geograficamente é inegável estamos em África estamos mais perto da costa da África do que a Madeira dos Açores da costa portuguesa a nível da nossa população também é inegável que a esmagadora maioria de nós possui genes africanos era só pegar numa amostra de cabardianos e fazer uma análise genética chegaria-se facilmente a essa conclusão culturalmente não concordo que não tenhamos nada a ver com África agora temos uma componente africana e uma componente europeia e também recebemos no século XIX uma herança judaica alviniente da zona de Gibraltar e Marrocos temos vários exemplos da nossa cultura que são de origem africana o oril que nós julgamos é de origem africana o dinte cuscuz também é de origem africana várias danças que temos como a tuca tabanca e as próprias danças do colas também são de origem africana agora na minha opinião o que subsiste na nossa sociedade e felizmente é mais na geração mais velha que por incrível foi a geração que vem era colonial eu penso que existe um complexo de superioridade um complexo histórico de superioridade em relação aos nossos irmãos daqui da costa ocidental porque no imaginário do cabergiano a África é um território onde graças à fome à corrupção à guerra eu penso por isso é que subsiste esse complexo e também essas ideias de que não somos africanos ou que não tínhamos nada a ver com a África foram ideias propagadas na era colonial onde o poder instituído dividia para reinar e os cabradentes para não serem escravizados assumiam-se como a portuguesa da segunda o que não impediu que muitos do nosso povo fosse na prática escravizado nas roças de São Tomé outra questão eu gostaria que me explicassem o que é que o facto de termos de sermos cabradianos é incompatível com o facto de sermos africanos nenhum português deixa de ter que ser rápido por causa do tempo para ser europeu sim eu eu penso que temos de estar orgulhosos de sermos a primeira cultura que surgiu no mundo não que temos de estar orgulhosos de sermos uma mescla uma simbiose perfeita entre a cultura africana e também com parte europeia até mesmo o FUNANAC muitos de nós pode associar mais à influência africana os instrumentos de origem europeia como o ferro e o acordeon eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o antropólogo em casa ainda não tive a oportunidade também de ler o livro penso tenho intenção de adquirir o livro eu não sei o que ele quis dizer com o destino africano agora ele terá razão que quando o destino africano for a integração no espaço da CIDAO ele terá razão nós não temos ligações comerciais com os com o espaço da CIDAO o comércio com a África não ultrapassa um por cento do nosso do nosso comércio externo muito bem são muitas coisas já concluir a pena que a União Africana também não funciona porque se tivéssemos um 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 com a semelhança que existe na União Europeia essas ideias teriam teriam eliminadas eu tenho que concluir tem que concluir mesmo tem que concluir mesmo o que não anula o facto de sermos cabardeantes e portadores de uma cultura crioula e agora tenho que concluir senhor Adriano por causa do tempo sim por causa do tempo tem outras pessoas em linha está bom agradeço está bom a sua participação muito bem bom dia o tema é interessante é apaixonante mesmo mas o tempo é limitado certo obrigado senhor Adriano para ouvirmos outras pessoas está bom obrigado para a sua compreensão senhora Fernanda Silva bom dia alô sim bom dia muito bem tudo bem bom dia vai muito rapidamente sim sim bom dia nós nós não quer nem africano nem europeu nós é cabardeante a nossa cultura ela está mais para ser africana do que europeu porque a cultura europeu para sempre nós não quer ter nada agora nós não está mais para ser brasileiro modo brasileiro por exemplo brasileiro ele quer nem europeu nem africano ele é brasileiro nós também nós também igual nós é cabardeano eu creio para que a senhora ela tenha um dúvida ali ela tenha um dúvida ali entre nós e africano bem na cabardeira não tem um grande problema ali nosso problema ali e o seguinte a hora que você tiver qualquer debate sobre o assunto na rádio ou na televisão e que os africanos que estão ali na cabra este aproveita disso este aproveita disso por exemplo este é o que dizer porque nós nós não te chamamos mandiago assim então não te discriminasse porque não te chamas mandiago então e quem está só te entrevistado está a favor então porquê quer se chamar no bairro então se te escreve não entende é o que era só isso muito bem certo obrigado senhora Fernando por você a participação muito rapidamente mensagem ali da senhora Aurízia bom dia pessoas Basta ser hipócrita na sexta crítica senhor Brito Semedo maioria de cabo-verdeanos catacinti-africanos basta ver na disciplina da história e geografia de cabo-verde conta lecionar portanto eu te falei de um professor próprios alunos te nega a isso mas isso foi aprendido na sexta comunidade e depois se não analisar nós a vivência então há que em termos cultural cabo-verdeanos esteja muito diferente de pessoas dentro do continente mas nossa cultura é produto da união de cultura africana e europeia e ainda cada dia tem que terá outros elementos de nossa cultura que certeza que é de África outra mensagem também que não recebeu também da parte de ouvinte João Silva na Portugal te acompanha o programa muito bom dia se estão tem que ser ultrapassado cabo-verde que pode ter nenhum complexo em assumir como um país africano e por causa desse tipo de complexo também nós não temos que sentir dentro da Europa como imigrante algumas situações de discriminação não tem que ter mais firmeza a assumir nossa própria identidade é claro com mistura de outras culturas dentro da própria cultura cabo-verdeana muito obrigado caro ouvinte a partir de Portugal ouvinte Jorge Gomes bom dia muito bom dia muito rapidamente bom dia bom dia toda a equipe da rádio bom dia cabo-verde e na diáspora sr. Orlando isto mais é uma confusão do que outra coisa é me amo que se tem que se encamos muito chá que nos costum cabo-verdeana é diferente da África agora por conta de misturas que já não tem e também me dizer livros é livro e pessoas é pessoas e se for o motivo de fazer livros livros é um pensamento agora é um pensamento escrita e nós pessoas nós de origem nascido é verdade que a mim eu tinha a mãe quer dizer que não tinha uma raça mista que é cabo-verde foi povoado de gente da África portanto nós temos África e nós temos cabo-verde a única diferença nós somos um povo nós somos um povo que não podemos dizer na carne e os nós somos iguais agora a diferença é ser de África e ser cabo-verdeano cabo-verdeano tem seu nome África tem seu nome África tem seus costumes nós não tem queijo o nosso também agora nós não vive ambos uns aos outros nunca tem nada que eu discutei raça cor agora costumes que é diferente mesmo de considerar livres é livre porque livre é escrito é pensamento muitas vezes vai poder criar nós ter confusão enquanto não ser bem interpretado bem interpretado África é África cabo-verde é cabo-verde enquanto é carne e osso não já é igual muito obrigado então bom dia eu tenho a opinião certo obrigado senhor Jorge não tem que ser muito rápido para o modo de tempo senhor Silas Leide bom dia muito bom dia está aí um grande 31 e saudações lá ao teu convidado é por causa eu não conheço bem o lá o senhor Lugero mas eu acompanhei vários vários artigos de opinião dele do jornal na semana está muito interessante mesmo olha Orlando está aqui mesmo um grande 31 o cavardiano é uma investida de várias raças africano europeu americano ásia tudo tudo veio parar aqui é por isso que também temos essa força interior para criar resiliência e ultrapassar as dificuldades e estou falando em português porque isto aqui também é relacionado essa história de falar em perigo há muitas variantes de Sotavento que a gente não entende e há muitas variantes de Barlavento que o Sotavento também não entende olha eu tenho um episódio que a certa vez eu escrevi um artigo de opinião e meti lá a minha descendência da Europa português e inconscientemente não foi por maldade não coloquei aquela parte africana então houve pessoas que chamaram-me a atenção e bem e bem mas atenção acho que é o meu trisavô que é guineza que foi parar lá à ponta do sol e pronto lá misturou-se com uma portuguesa e tem também essa raça brito-leite olha também há um dado em que certa vez estive a conversar com alguém e disse-me que o próprio Estados Unidos em termos que queria colonizar Caber antes de Caber ser colonizado por Portugal ora nós temos que ter um continente estamos e atenção que a África nós estamos a ver a África apenas pelos fulhas pelos balanças e essas tribos nós temos a África branca temos a África mestiça temos a África negra e tu dizes são pessoas são pessoas e o Caberiano para mim por causa da situação geográfica e porque maioritariamente da missionização africana nós somos africantes Caberiano africantes e baixa senão o Caberiano estaria a participar neste momento no CAN e que está a fazer grandes resultados muito obrigado obrigado Silas Leite obrigado também antes de atender um outro ouvinte mensagem da senhora Emília Monteiro bom dia senhor Orlando nós estamos com nós na praia nós estamos com o programa muitas vezes nós temos complexo nós hoje na São Vicente nós estamos falando nós é brasileiro nós na praia nós estamos falando nós é africano nós estamos dividindo companheiro nós é cabo-verdiano com orgulho mas também nós é africano mas com mistura de teuculturas concretamente de cultura portuguesa sim nós rapar própria morna que é totalmente música cabo-verdiana nós desculpamos que a linha opinião Emília Monteiro partiu de praia bom espera como ele direto na variante de praia outro ouvinte para finalizar já essa participação de ouvintes por causa do tempo Carlos Soares bom dia bom dia Orlando Lima bom dia feliz ano novo por favor também tudo família muito obrigado Orlando Lima só para o que o colega acaba de falar um bocadinho nós é africano geograficamente e cientificamente nós é africano agora há uma coisa aí que nós não se copia português e que não se faz uma reação só um dica Orlando hoje na portugal presidente primeiro ministro hoje para morrer na cabo verde presidente da república que tem que cair também é coisa que não se hoje não se seguir Europa mas não se esquece África uma coisa que ontem só falava com o senhor e o Eveline Horta foi uma pessoa que gosta de não fala em termos de o que se acontece hoje de África o que é que na África especialmente na cabo verde na cabo verde nós tudo a base de manipulação de maquinita a usar usar falar de magia né não onde que próprio político e igreja igreja que é católico né que se domina o mundo que se confunde mesmo com o povo cabeça porque 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 africano e europeu e se não hoje é o cabo verde é centro de tudo coisa onde Isso é a fala de Santiago. E no Santiago, de somado, que deveria ser terceira cidade de Cabo Verde, mas que deveria ser a primeira cidade urbana de Cabo Verde. E aí está o maior erro que essa política de Cabo Verde liga-se, que corrige para nada aqui dentro. É só isso. Obrigado, Carlos. Sim, sim, Soares. Certo. Bom dia também. Um prazer, como sempre. Bom dia. Finalizar rapidamente uma mensagem de Roberto Lima. Orlando Lima, bom dia. Parabéns para o programa. Também parabéns para o Tabarões Azuis e sucesso na próxima embate, já sábado, sobre o tema de ser ou não africanos. Acho que como país, nós, independente do nosso estúdio em Cabo Verde, mas nós é descendente de continentes desde o mundo. Nos país tem parte de ilhas que podem ser aproximadamente africanos, como também não tem ilhas que têm proximidades mais europeus. Mas não está levado de nós maneira, modo que o nosso príncipe cultural ensina a nós. Mensagem de Roberto Lima. Muito rapidamente, senhora Tanha, um minutinho. Bom dia, você vai tomar café com a ketchup e ovo estrelado. Aquela foi você, café? Bom café você tomar. Está preparado de lhe, bem, está tomando o que fiz em cima. Muito bem. Bom dia de Deus, bom dia, senhor convidado. Bom dia. Mulher africana tem muito objetivo. Cabo Verdeano está enfrentando um bom caminho de ser africano. Africano não quer dizer, mas trabalhadeira, respeitada, de toda a gente. Africano, falar africano é um. E para se há Cabo Verdeano no coração, africano no coração é outra. Não é só falar que africano existe. Não. Bom, tem que roubar o beijo, escutar mais gentico o que é que é africano. Você vai parar de você te levar esse africano, mas você tem que estudar, bem estudar, depois, bem dialogar o que é que é africano. Porque é africano. Tem que ser o tipo de africano. Tem africano negro, tem africano branco. Eles têm meninos escutarem africano, racismo, porque eles estão a dizer ah, mim é preto, vou ver branco. Não, vou te escutarem que vou ver preto, ou me é branco, não, que eles saem de igual. Mas só que as pessoas têm que entender o que é que é africano. Mas você, você te sumiu, Dona Tânia, você te sumiu como o quê? Você é africano, você é caverdiana, você qual é? Qual é que você é? Eu te chamo africano, mas nunca te concordar com africano. Tem que ter aquele tempo de escuta para ver o que é que me é. Ainda você quer saber o que é que você é? Eu sou africano. Me é caverdiana, sim. Mas vou ter que estudar o que é que é africano. Muito bem. Tem muito tipo de africano. Obrigado, Dona Tânia. Dona Tânia. E tem tipo de africano caverdiano. Obrigado, Dona Tânia, por causa do tempo. Votes de bom dia. Fica direto, está bom? Bom dia, obrigado. Obrigado, nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Rapidamente, mensagem de Jailson Malício. Bom dia. Eu não sei qual o problema dos caverdianos. Quando as ilhas foram descobertas, não haviam pessoas. Fomos povoados pelos portugueses que trouxeram seres humanos de várias latitudes para suprimir as diversas necessidades da altura, desde escravos, comerciantes, dirigentes, etc. E então, fomos formando como um povo misto, desde a Europa, à África, à Ásia, etc. Por isso, somos africanos geograficamente e culturalmente criamos a nossa própria cultura exprimida de todas as culturas que formam a nossa identidade. Não podemos ser complexos as nossas identidades africanas, europeias, etc. Muito bem, senhor Jailson. Obrigado. Cinco minutinhos, António Arcorreia. Comentários finais. Oh, está começando ali para a Dona Tânia, que se cachupa refogado com o ovo estrelado. Esse aqui é nem africano, nem europeu. E ela fazendo manhaque, assim? Pode dizer. Mas cachupa refogado com o ovo... É nosso. É nosso, não é? É brasileiro. Mijo, nunca sabe de onde é que vem. O ovo, bem. Galinha, nunca sabe de onde é que vem. O certo é pegar ovo, pegar galinha, não fazer, não fazer. Cachupa com o ovo refogado. Tudo isso que vem de tudo, estrangeiro que vem de tudo, o país é um produto novo. Hoje, você vem de cachupa lá fora como um guisado, com não sei quanto, não sei o que, não sei o que, que cachupa é que nada, mas cachupa é uma criação nossa, é um símbolo desse nosso cabo de ordemidade, dessa nossa cultura crioulo. Não tenha, não fazer uma criptocracia inteligente à volta de que as diversas culturas que está afetando, não fazer uma cultura própria crioulo. Acho que isso que eu disse mesmo, que se falam. E entendo, mais um coisa que eu falei, é o seguinte, tem a ver com... Muita gente, se capa para português, invariavelmente, muito de alguém que a Sabá tem acesso a livro, que a Sabá pôr de livro. Manta conseguiu a lei entrevista que Brito Semedo concede à Lusa. É bastante lucrativo. Porque a excusa de pêpia, nós não somos ilhas africanas. Vou meter um ponto final ali, o da Costa, o Béi, cria uma confusão grande. Mas Brito Semedo é um antropólogo. É esta... Tem uma data de investigação feita, e esta pêpia de cultura, de se leitura do que entende, do que interpreta, do que saca, de toda a simplificação que faz em relação a esse tema. Portanto, ninguém que tem nega localizações geográficas de Cabo Verde, Atlântico Médio, perto de costa ocidental africana. Ninguém que tem nega isso. Mas também que tem... Acho que quando Brito Semedo está falando que não tem costas viradas para a África, ou no Brasil, que é africano, e que esta considera melhor que nenhum africano. E que é simplesmente africano. não é um produto um pouco mais sumarento de um calhamento de culturas. Há uma bifra de judeus, de africanos, de europeus, não faz uma coisa propriamente nossa. Mas aquele senhor que pêpia de manjaco com o badiu, acho que quem chamava de badiu nunca tem um que briga. Nós, pelo menos, aquele senhor lá, um bocado de nós é badiu mesmo. Agora, aquele africano de costa, Taraclama, é que tem manjaco, tem fula, tem data de raças africanas, bota panhãs, bota põe o rótulo, uniforme de manjaco, isso tudo. O problema é isso, quando se tenta agora fazer numa atitude de discriminação. Ou seja, junta tudo no mesmo saco e um fula tem-se orgulho próprio, não sei quando, não está chamando manjaco. Mas acho que de avançar no meu caso nem sentido, gosto de chamar do amigo. E a amiga é mais neutral, mais aceitável. Mas acho que alguém chamou o badiu, se você está sentindo badiu, que importão, se você está sentindo badiu, responde ele. É um ouvir diz assim, para o maior que não está na Cannes e não na competição europeia, José Barbosa. Ah, mas repara, Israel não está na competição europeia, nem por isso que está bem na Europa. mas não no Catania, é lugar de lição geográfica na Europa. Acho que o conhecimento do Catania e Galha é momento nenhum. É momento nenhum. Esse é o papel de cultura. Se vai definir cultura, elementos de cultura, religião, também tem um bocado de raça, um bocado de maneira que trata mortos, relação a mortos, língua, aspirações, história, um conjunto de coisas que entram no conceito de cultura. se guarde o meu direito, nunca é tipicamente africano. Por exemplo, tem alguns países na África onde é que opta a falar se alguém tem, não estou a falar de festa, mas é quase que tem dança, tem dança, tem tambores e no Cabo Verde já é diferente. nós, primeiro, dentro de Santiago só dança que tem, uma festa, tem. Sim, tem. Tem uma tabaca com o coico. Tem a vontade, tem pessoas que estão mudas para a casa de morte durante muito tempo. Isso que tem na Europa, isso que é europeu, acho que nem africano também que é. mas, repara-me o que vem que é lá, porque tem a comida na fora, ali na interior de Santiago, você imagina transporte de modo que era um mês, que tinha IAS, que tinha autocarro, que tinha transporte público e nem todo ninguém tinha cavalo, nem todo ninguém tinha um burro para movimentar. Quando ele foi, quando ele saiu de uma zona para aquele outro para ir à visita, ele tinha que ir à comida lá, porque senão ele caiu na missão, ele aguentava a visita. na Santo Mantão também. E a catabama o vazio, ele também catabama o vazio. Ele está a levar, toda aquela coisa que ele leva, está a juntar, está a fazer comida, leva cuscuz, bolo, ou milho, feijão, quem tem mais azeite, leva um porco, não sei o quanto, está a comer. Cada um tem que ser tradição. Pois é, é coisas que bata, bata, entra, e bata, passa de geração em geração e forma essa cultura que estão nesse momento. É uma cultura rica. Pois é, pois é. Muito bem, e boa sorte para Tubarão Jesus, sábado, seta hora à noite. É, me satisfaz o seu para a África do Sul para não encontrar com a África do Sul, não, é ficar com medo. Acho que é raça, Isso dá Marrocos 2.0, não é? Nossa, é uma raça que sai de baixo, não é? Vamos lá ver logo, Bom sábado, com Deus, nota um bom resultado. Com Deus de futebol, principalmente, de nada está certo, tudo pode acontecer. Obrigado, obrigado, como sempre. É um prazer. Ah, igualmente. Para não continuar ali sempre junto, ok? Está certo, obrigado, obrigado.